Música Oi amores, tudo bom gente linda? Gente, esses dias eu saí e gravei um vídeo de se arrume comigo pra vocês Eu tinha gravado a entrada do vídeo assim, arrumadinha do jeito que tá no vídeo Que já já vocês vão ver Mas acabei perdendo a entrada É porque o Ezequiel gravou sem o áudio Então ficou ruim, porque não tinha áudio Eu tava lá falando, me expressando, conversando com vocês E vocês não iam escutar nada porque não tinha áudio Então eu resolvi vir aqui, gravar novamente a entrada Pra não perder o vídeo Porque o vídeo tá bem legal, do jeitinho que vocês gostam de se arrumir comigo Vocês já estavam morrendo de saudade Que até me perguntaram Kate, faz mais vídeo, faz mais vídeo Quando é que sai se arrume comigo? E agora eu tenho se arrume comigo pra vocês Então chega de conversa Ah, mas antes, me segue lá no Instagram Mulherada, homizada também, gente Vai lá, me segue que é ArrobaKate.Castricine Eu tô sempre postando lá pra vocês E eu quero ter vocês pertinho de mim lá também Pra gente saber o dia a dia Conversar um pouco mais Então me segue lá, fechou? Agora sim, chega de blá 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 E bora conferir o vídeo Eu começo usando o meu shampoo e o meu condicionador By Kate Castricine Da linha Produto dos Sonhos Da Sweet Hair Que é maravilhoso É shampoo e condicionador em mousse, gente Se vocês quiserem Tem o link aqui embaixo na caixa de informações Pra vocês comprarem de vocês E depois de lavar o cabelo Eu penteio com uma escova assim Que eu acho que essas escovas agridem menos o cabelo Passo o secador E separo um cocorotezinho aqui em cima, sabe? Pra deixar o topinho por último E aí é a hora de pegar a prancha E começar a fazer os nossos cachos Se você não sabe fazer cachinho com a prancha Tem um vídeo aqui no meu canal que ensina a fazer Então é só você clicar no cardzinho que vai estar aparecendo E conferir o passo a passo de como fazer os cachinhos com a prancha Então, gente, depois que eu faço os cachinhos aqui embaixo Eu deixo esse topo pra ser a última coisa a fazer Porque assim, a parte de baixo eu gosto de fazer antes Pros cachos darem aquela caída boa Mas em cima eu gosto que os cachos ficam um pouquinho mais definidos e tal Dá aquele todo glamour no cabelo Então eu vou pra make e depois a gente volta para o cabelinho Para iniciar a maquiagem eu vou usar a base da Mac Mac Sei lá como vocês pronunciam Passando ela em todo o meu rosto Depois eu peguei o meu corretivo da NYX Esse daí é o C10 Yellow E fiz aquele triângulozinho normal que todo mundo passa Que dizem que assim é a forma correta de passar o corretivo Depois pra espalhar eu peguei essa esponjinha que tá super limpa, né? Vocês conferiram que tá super limpa E vou espalhando melhor o corretivo, dando batidinhas Ele vai mexiclando assim na base e ficando menos marcadão O meu pó também é o da Mac E eu passei em todo o rosto pra selar esse corretivo e essa base Vou usar o bronzer da Vult, o Soleil Que eu sou apaixonada por ele Da paleta de 168 cores eu peguei esse tonzinho de laranja queimado E fiz o meu côncavo com ele Em seguida eu peguei a outra parte da paleta E adquiri esse tom de marronzinho assim mais ou menos, sabe? E continuei mesclando Eu não fiquei satisfeita, então peguei essa paletinha da Make Me Peguei esse marronzinho mais forte E coloquei assim no fundinho pra dar aquela profundidade maior Ficar mais bonito Com a mesma paleta, essa corzinha mais clarinha eu iluminei rente a sobrancelha Agora é hora de pegar esse tonzinho de marrom Não sei que cor é essa, gente Mas eu apliquei em toda a pálpebra móvel esse tonzinho E agora com a paleta diamante Eu peguei essa corzinha com glitter amarelinho E iluminei a entrada do olhar Ela acabou dando uns reflexos de brilho assim Ficou muito bonito Só que aí no vídeo não apareceu direito Com o delineador da Vult Vou fazer um delineado de gatinho que eu amo Mais uma vez com a paletinha da Make Me Eu peguei essa partezinha do mesmo marrom que a gente usou em cima E fiz um tracinho embaixo Ultimamente eu não tenho usado lápis Eu tenho usado mais sombra Mastra de cílios da Vult Essa é bomba chique, bem e bem E nos lábios eu usei o batom da Vult Na cor 14 Que ele é maravilhoso esse batom líquido Eu achei ele incrível Agora é hora de tirar o cocorotezinho Eu divido ele no meio Depois dos cachos prontos É só você soltar assim os cachos com o dedo E ficou assim A maquiagem e o cabelinho Agora vamos pro look O look eu escolhi um vestidinho da minha loja Aqui de Cachecine Boutique Que eu vou deixar o link aqui embaixo Ele é um pretinho básico maravilhoso Com esse detalhe dourado Escândalo nas costas E nos pés Eu usei esse escarpão maravilhoso Da Azamel E aí amores Gostaram do vídeo? Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiz com muito amor e carinho pra vocês Eu vou ficando por aqui Vocês não saiam daí sem clicar em gostei Se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Me seguir nas outras redes sociais Que é tudo Kate Cachecine Então é só vocês caçarem Kate Cachecine que vocês me acham Fechado? Então é isso Beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Beijo